Nesta terça, nas novelas da tarde do SBT. Parabéns, a bebê nasceu. Nem sempre o plano. Doutor, por que não trouxeram a minha filha? Eu quero ver. Sai como esperado. A menina precisa ficar na incubadora. Ela está em tratamento intensivo. Não, não pode ser. Nesta terça, 7 horas. Papai! A felicidade pode estar ameaçada. Com a Vitória Balvaneira não, papai. Com ela não. Amores verdadeiros. Amores verdadeiros.